Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. De acordo com a lei islâmica, o personagem de Mohammed, que a paz e a bênção estejam com ele, não será mostrado. Mohammed, o último profeta. O que é o Misericordioso? Ele é tudo o que tenho. Nunca tive dinheiro antes. Oh, não! Ele não parece bem. Eles me disseram que eu encontraria ajuda aqui em Meca. E você encontrou. Siham! Papai, onde vocês estão indo? Nós não podemos simplesmente ir. Devemos cuidar deste homem antes. Mas, mas, quando abaixo? Lembre-se do que o Alcorão ensina sobre caridade, Siham. Para os homens e mulheres caridosos, toda doação e ajuda são como um empréstimo a lá e serão reconhecidos e acrescidos. Se não vivermos fazendo o bem e a caridade, então não somos melhores do que os infiéis que reinavam na cidade. Sabe, Siham, Meca era um lugar diferente. Centenas de deuses lúdicos e falsos rodeavam a carba. E para as pessoas pobres como eu, a vida era muito difícil. Muito obrigado, senhor. Eu fico com isso. Preste bem atenção. Quando eu empresto, eu espero receber todo o meu dinheiro de volta. Por favor, eu preciso disso. Minha família tem fome. Por que não pensou nisso antes? Atrás dele! Bem-vindos à Meca! Viajantes que vêm de longe! Lembrem-se, sejam generosos com as suas oferendas. Bem generosos! E os deuses os abençoarão! O quê? Oh, grande Shazá! Aqui lhe dou tudo o que eu tenho! Você é paga para polir, não para rezar, Somaya! É a época de peregrinação! E eu quero esses deuses brilhando! Oh, Meca! Seu nome é bondade e sua virtude é como desabrochar de uma flor sobre um lindo céu azul. Eu já paguei! Dê a resposta! Não seja tão apressado! A profecia das flechas divinas não deve ser apressada! Boa escolha, Sohail! Pode ir em frente com seu plano de enganar o armeiro, pois as flechas dizem que não será apanhado. Vou mesmo! ladrão! Ladrão! Ah, o senhor tem um bom olho para escravos! Senhor, por favor, me liberte! Por favor! Eu levo isso! Miralho! Lembre-se disso! Eles podem bater no seu corpo, mas sua alma é livre, não pertence a ninguém! Você! Saia do caminho! Jogue-os novamente, garoto! Mas lembre-se, se perder, você se tornará meu escravo! Não! Você é meu! Obrigada! Levante e saia daqui! Veja todas essas pessoas! Uma das melhores peregrinações em anos! Boa coisa que os deuses estejam aqui em Meca! Alguns desses peregrinos são verdadeiros tolos! Eles estão pagando o dobro do que as coisas valem! Não, não, não! Na verdade, seremos estúpidos se não aumentarmos os preços de tudo! O que aconteceu com a nossa caridade? Estes peregrinos estão em uma jornada sagrada para um lugar sagrado! Nós costumávamos nos orgulhar e lhes dar água e abrigo para os crentes! Hoje parece que estamos nos aproveitando da fé deles para tirar vantagem! Eu não tenho que ouvir isso! Por favor, Abu-Jahal! Abu-Dalib é nosso líder! Sim! E é meu irmão! Mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar aqui ouvindo falsas acusações! Os peregrinos iriam diminuir e sumir se não fosse por nós! Nós valemos dez vezes o que eles trazem! Ele pensa que pode nos ensinar só porque o seu clã toma conta da caaba! Temos que mudar a nossa conduta! Cuidado, Abu-Talib! Uma mudança pode ser perigosa! O que Abu-Talib não sabia é que o sobrinho que ele criou, Mohamed, que a paz e a benção recaiam sobre ele, estava para mudar o mundo para sempre! Depois de um tempo, aos 40 anos, ele estava subindo em direção a uma caverna nas cercanias da cidade, para ficar sozinho, para rezar e ponderar. Ele estava triste por toda a injustiça em Meca. Escravidão, maus tratos às mulheres, ganância, jogo, o sacrifício de bebês e a crença em deuses feitos de madeira e pedra. E quanto ao Deus único de Abraão, Moisés e Jesus? Então, como ele fazia todo ano, ele foi até aquela caverna. De repente, ele estava rodeado por luz. E quando ele olhou para cima, ele viu o arcanjo Gabriel à sua frente. Ele perdeu a fala. Leia, disse o anjo. Mas eu não sei ler, disse ele. Gabriel repetiu seu comando três vezes e toda vez a resposta era a mesma. E então Gabriel lhe disse. Leia, em nome do Deus que o criou. Ele criou o homem de um coágulo. Leia. Deus é misericordioso e ensinou com o cálamo. Ele ensinou ao homem o que ele não sabia. E então Gabriel desapareceu. Mohamed, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, tremia, com medo e confuso. Ele partiu da caverna e correu para casa. Ele tinha dúvidas do que havia visto. Mas em seu caminho montanha abaixo, Gabriel apareceu novamente e disse. Mohamed, você é o mensageiro de Deus. E eu sou o Gabriel. Ele tentava fugir, mas não importava para onde ele olhava. Gabriel estava lá, repetindo a sua mensagem. Mohamed, você é o mensageiro de Deus para os mundos. E eu sou o Gabriel. Quando o anjo se foi, Mohamed, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, correu para casa e quando ele finalmente chegou, ele estava tremendo. Ele pediu a radija para cobri-lo. Ele contou a ela tudo o que lhe vira e ouvira. Ele disse a ela que temia por sua sanidade, ou que ele poderia estar possuído. Mas a radija o confortou, dizendo que Deus não permitiria que o espírito do mal possuísse um homem como ele, que sempre disse a verdade e que se importava com os pobres e carentes. Logo após, radija foi ao encontro de um primo seu, um religioso estudioso, e disse a ele o que havia acontecido. Após buscar nos escritos do Torá e da Bíblia, ele disse, A partir de então, radija passou a aceitar e a confiar em tudo o que seu marido lhe dissera, tornando-se a primeira a acreditar na sua mensagem, o Islã. E logo, outros a seguiram. Tenho ouvido rumores sobre os encontros secretos de Mohamed. Por favor, Abu-Jahal. Mas ele está ensinando algo. Eu não sei bem o que é, mas seu filho adotivo, Zaid, se juntou a ele, assim como seu primo, Ali. E daí? O restante são mendigos e escravos. Mas ele precisa ser punido. Punição? Para quê? Por ensinar coisas diferentes. Veja, se os ricos o estivessem seguindo, aí sim os seus ensinamentos seriam perigosos. E eu o atacaria com a fúria de um oceano. Mas é Mohamed, Abu-Jahal. Al-Amin, o honestíssimo, não é? Por três anos, o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, pregava em segredo. E foi nesse momento, Sian, que eu ouvi os seus ensinamentos e me tornei muçulmano. É muito perigoso. Depressa. Nós ficaremos bem, Jalila. Para dentro, rápido. Hoje tem mais gente, cada vez mais seguidores. Obrigado, Jafar. Onde você vai toda noite? Ouvira um profeta de Deus. Que sensação maravilhosa a de ouvir os ensinamentos do Islã ditas pelo próprio mensageiro de Deus. Que a paz e a bênção recaiam sobre ele. Suas revelações, o Corão, trazem as mais belas palavras que jamais ouvimos. Ele nos ensinava que todos os deuses de Meca não tinham poderes. Que Deus é único. O Deus de Abraão, Moisés e Jesus. E você deve atribuir tudo a Ele. Que não existe diferença entre ricos, pobres e escravos e homens livres aos olhos de Deus, a não ser pela fé. E disse Deus, criamos vocês machos e fêmeas. E fizemos de vocês povos e tribos, para que se conheçam melhor. E o mais honrado aos olhos de Alá é o mais fiel de vocês. Mulheres não são processões. Elas são criações de Deus e tão importantes quanto os homens. Respeitem-nas. A terra é um presente de Deus. Tratem-na com carinho. Vocês são seus protetores. E lembrem-se, sereis todos julgados de acordo com o que fizeres. Muitos se tornaram muçulmanos naquela noite. Nós mostramos a nossa fé reconhecendo Deus e seu profeta pela charrada. Reconheço que não há outro Deus além de Alá e que Mohamed é seu profeta. Reconheço que não há outro Deus além de Alá e que Mohamed é seu profeta. Nenhum Deus além de Alá. E Mohamed é seu profeta. Você não acreditaria, Amal. Ele diz que todos os homens são criados iguais aos olhos de Deus. Você deve me levar até ele e... Eu sabia que você enxergaria o perigo da pregação de Mohamed. É claro que vejo. Vocês não podem deter Mohamed. O quê? Bilal, volte. Você será chicoteado. Eles podem chicotear meu corpo, mas não a minha alma. Bom, então deixa sua alma aí, mas traga seu corpo aqui para trás. O que você sabe sobre Mohamed? Eu sei que ele é um profeta. Profeta? Está vendo? O teu escravo já quer te ensinar. Não contraria os deuses. Eles são poderosos. Mohamed diz que esses deuses não têm poderes. Hã? Não têm poderes? Não têm poderes, ele diz. Um escravo diz que os deuses não têm poderes. Agora, o que todos vocês dizem a respeito dos inocentes ensinamentos de Mohamed? Nosso sobrinho prega contra nós, Abu Talib? Nós todos acreditamos no Deus Todo-Poderoso. Faça isso, mas antes que ele cause maiores danos. Que dano isso pode causar? Aqueles que o seguem são os pobres e os fracos. Nem todos. Eles estão sendo apoiados por Abu Bakr. Ah, sim! O poderoso amigo de Mohamed também nos abandonou. É apenas um homem. Não! Ele é a primeira fagulha de uma chama que deve ser apagada. Isso! Se as pregações de Mohamed se tornarem populares, então os deuses serão abolidos e não haverá mais peregrinos, e se não houver mais peregrinos, deixaremos de existir. O mensageiro de Deus está chamando para a Caba. O quê? Meca está sob ataque? Eu não sei. Vamos logo. Sumaya, o profeta chama para a Caba. Está depressa. Yasser, rápido, vinho. O que está vendo? Eu não sei. Oh, lá está ele. Sim, estou vendo. Vê o mensageiro de Deus, Huda. Lá! Ele vai começar a falar. Então o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, disse. Oh, povo de Meca. Se eu lhes dissesse que há um exército atrás da colina vindo para nos invadir, vocês acreditariam? Nós acreditamos em tudo de ti, Mohamed. Sempre disseste a verdade. E ele continuou. Oh, povo de Meca. Eu lhes peço. Abandonem seus deuses e se devotem ao Deus único. Salvem-se do fogo do inferno, pois não posso protegê-los da punição de Deus. Eu sou apenas como o homem que vê o inimigo chegando e vai avisar o seu povo do perigo que se aproxima para salvá-los, porque essas estátuas não fazem nem o bem e nem o mal. Nosso sobrinho está nos fazendo de bobos. Detenha-o, Abu Talib. Mas que abuso, Mohamed. Foi para isso que você nos reuniu? Graças a Deus. Não é maravilhoso? Você acredita nesse homem? Acredito em todas as palavras. Ele está deixando a colina. Vamos nos juntar a ele. Como se atrevem a trair Meca? Nossos deuses não são o suficiente para vocês? Nós o protegeremos, mensageiros de Deus. Como se atrevem a surtar os deuses? Profeta, vai embora! Juntem os braços! Vamos proteger o profeta! Fiquem juntos! Segurem firme! Protejam o profeta! Você não pode fazer isso, Bilal. Se o mensageiro de Deus não prega mais em segredo, eu não o seguirei em segredo. O que é isso? Não! Não me diga! O meu escravo se tornou muçulmano! Você pode possuir meu corpo, mas minha alma... Deixe-me adivinhar! Você pensa que a sua alma é livre! Não! Deus criou minha alma livre, assim como Deus é o único. É aí que você está errado, Bilal! Tudo pertence a mim! Tudo que você é! Tudo que você pensa! Tudo! Diga! Negue as palavras de Mohammed! E diga que a sua alma pertence a mim! Diga, Bilal! Diga! Só existe um Deus! E Mohammed é seu profeta! Vamos ver o que vai dizer no final! Ele merece! Merece sim! Negue as palavras de Mohammed! Ele é? Um Deus! Um Deus! Diga que sua alma pertence a mim! E removerei a pedra! Diga! Único! Deus! Diga! O Maia! Eu venho em nome de Abu Bakr! Ele quer comprar esse homem de você! Faça o seu passo! Muito bem! Dez peças de ouro! Você acha que ganhou algo, não? Diga a Abu Bakr! Que eu teria aceitado três peças de ouro por aquela alma sem valor! Ele teria pago cem peças! Apesar das chicotadas, Mohammed continua a pregar e a converter nossos peregrinos? Como? A resposta é simples! Está escrito no Corão! O quê? É isso que chamam de revelações? Não são mais do que mentiras e bobagens! Com todo o respeito, Abu Jahal! As revelações de Mohammed não são nem mentiras, nem bobagens! Elas são muito poderosas e simples! Não são desse mundo! Magia? É a única explicação razoável! Muito bem! Então temos que impedi-lo de usar a sua poesia mágica contra nós! Abu Talib! Nós temos o maior respeito por você! Mas várias vezes suplicamos que impedisse as pregações do seu sobrinho! Mas você não fez nada! Ele está ameaçando a paz em Meca! Há alguns anos, ele trouxe a paz para Meca! Na época, você elogiou o seu conhecimento, Abu Jahal! Lembra quando a Kaaba estava sendo reconstruída? Estávamos a ponto de nos matar pelo direito de acertar a Pedra Preta! Mas Mohammed veio e... É o seguinte! Abu Jahal! Empeça-o! Ou outra pessoa o fará! Fora! Você quer brigas e derramamento de sangue entre os Koresh? Sai agora! Você vê a minha situação, Abu Talib? Está cada vez mais difícil manter a paz! Por favor, fale com o seu sobrinho! Pela paz de Meca, eu falarei com ele! Mohammed! Feche a porta e venha cá! Por favor, sente-se! Filho do meu irmão, Koresh, ordenou que pare as suas pregações! Se não parares, eu temo que não poderei protegê-lo! Sou um homem velho, Mohammed! Eu não posso enfrentar essas pessoas! Meus próprios vizinhos! Minha própria tribo! Pessoas que conhecemos por todas as nossas vidas! O que você prega é tão importante, Mohammed, para que você e eu corramos risco de vida? Para que haja derramamento de sangue na cidade? Pelo bem de Meca, pare com as pregações! Mohammed, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, olhou para o céu. Lágrimas correram de seus olhos. E muito triste, ele respondeu. Se me puserem o sol em minha mão direita e a lua na minha mão esquerda, eu não vou parar o que estou fazendo. Eu vou continuar até que ou a palavra de Deus prevaleça ou eu morra. Mohammed, diga e faça o que desejar. Este seu tio jamais vai abandoná-lo. Não agora. Não enquanto eu viver. Eu digo que somos o clã de Mohammed. e a nossa obrigação é protegê-lo e ajudá-lo, não importa o que aconteça. Por quê? Por que nós precisamos nos tornar inimigos de Meca por um homem? Porque ele é nosso sobrinho e porque ele é justo e verdadeiro. Ha-ha! O grande rança fala! Que bom que é bom na espada, irmão, porque Mohammed o está forçando a usá-la. E eu não morrerei por ele só porque ele diz ter visto um anjo. Mohammed continua a pregar. Apesar de tudo o que fazemos a ele e os seus seguidores. Por favor, impeça-o antes que ele arruine tudo. Ele vem vindo. Ele está rezando. Infiel! Eu não o deixarei derrotar nossos deuses. Herege! Como se atreve a ir embora? Oh, rança! Você voltou! O que foi? Abu Jahal insultou seu sobrinho. Ele disse coisas horríveis diante de toda a cidade. O que o meu sobrinho fez? Nada! Ele apenas foi embora. Ele estava rezando aqui hoje de manhã. Mas eu o expulsei. Hamza! Se quer brigar com alguém, lute comigo, seu covarde. Como se atreve a insultar Mohammed quando eu também sou da religião dele? Oh! Ha-ha! 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 Eu não sabia que você seguia Mohammed! Eu agora sigo. Faça o que deve fazer. Eu sei que o que ensinas é verdade, sobrinho. Eu sinto em cada palavra que disseste. Assim posso dizer isso. Não há deusa não ser Alá. E tu és o seu profeta. Castigue-os! Por aqui! Para onde se estão levando? Para onde se está levando? Onde está meu marido? Não se preocupe com isso. Negue Mohammed, confesse aos deuses ou morra! Negue! Não! Não! Negue! Diga, mãe! Diga o que eles querem ouvir! Ouça o seu filho, Sumaya! Diz a verdade! Amar! Você negaria o seu Deus e seu profeta só para viver? Eu... 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 Nem eu. Pois existe somente um Deus. E Mohammed é seu profeta. Está zombando de mim? Então essas serão suas últimas palavras! Não! Não! Os primeiros mártires do islam Pobre Sumaya! Pobre Yasser! Graças a Deus, Amar vive! Como ele está? O profeta está fazendo tudo o que pode para aliviar sua dor. Mas ele teme por nossas vidas. E disse para aqueles que puderem Devem ir para a Biscínia. A Biscínia? O país é governado por um rei cristão. Um homem gentil. Que nos aceitará sob sua proteção. Estou encarregado de levar o grupo e... Preciso de homens fortes para me ajudar. Vá, Malek. Ficaremos bem. É melhor irmos andando. Temos uma boa caminhada antes que descubram que fugimos. Eles devem estar na Abiscínia agora! Diga a Khaled para reunir alguns homens e ir atrás deles. Eles devem ser trazidos de volta E punidos para que todos saibam que rebeliões não serão toleradas em Mecca. E aí Tchau! Aqui está o meu colar mais precioso É seu Agora, abençoe por minha generosidade Nossa! Excelente trabalho Soube que conhece o rei da Abissínia De fato É uma amizade bem antiga Bom, isto é para o rei Você receberá sua parte Se o convencer a entregar os muçulmanos a nós Se há alguém que possa fazer isso Sou eu É muito bom vê-lo novamente Todos esses presentes são para a Vossa Majestade A sua generosidade é exagerada, Amr Vossa Majestade merece muito mais Eu entendo que estás preocupado com estes que emigraram da sua cidade Rebelde, senhor Eles causaram problemas em Meca E farão o mesmo nessa cidade Deixe-nos fazer um favor para Vossa Majestade E levá-los de volta Eles me parecem bastante pacíficos Eles criaram uma nova religião O que quer dizer destruir todas as outras Como respondem a isso? Prezado rei Curve-se para o rei Não nos curvamos para nenhum homem Só para nosso Deus Veja, prezado rei Anarquia já existe Vou deixar passar Estou mais preocupado com a atitude deles com o seu Deus do que para comigo Continue Não faz muito tempo Prezado rei Éramos pessoas vivendo na ignorância Tão Deus nos enviou um profeta Ele nos conclamou a devoção de um Deus único E a sempre dizer a verdade Ele nos pediu para amar Cuidar de nossos pais, de nossos parentes Ajudar nossos vizinhos E dar aos pobres Ele nos disse que nosso tempo aqui é curto e passageiro Tudo ao nosso redor é a confiança em Deus A terra Nossos corpos Precisamos cuidar deles E estaremos finalmente diante de Deus um dia Quando responderemos por todas as nossas ações O que ele está dizendo, Anarquia É o que Jesus nos ensinou Não, prezado rei Eles não respeitam sua religião Eles dizem que Jesus não é filho de Deus Mas meramente um homem De Jesus Nós dizemos o que o profeta disse a nós Que ele está a serviço de Deus A sua mensagem A sua palavra E o seu espírito Que foi despejado Sobre a abençoada Virgem Maria O que vós acreditais E o que nós acreditamos É como estes dois raios de luz Separados Porém vindos da mesma fonte Eu não desistiria de vós Nem por uma montanha de ouro Vós podereis viver aqui O quanto desejarem Já para Tiama Pode pegar seus presentes E retornar para a Meca Bobos 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 Um par de peregrinos ricos Pensavam que poderiam ganhar Uma aposta de Abu Lahab Com tudo que tinham Foi de vocês dois que eu ganhei Não foi? O sobrinho de Abu Jahal Omar Ibn al-Hatab Se juntou aos muçulmanos Omar? Omar o grande O poderoso Omar? Omar, sim Não Não, Omar Parece que ouviu ao Coran A sua beleza clareou seu coração Ele disse Eu sei o que é preciso fazer Ouçam-me todos os deuses Não podemos fazer mais nada Para conter os muçulmanos Talvez vocês possam ajudar Cale-se seu tolo bêbado Atenjam-nos com uma praga Por favor É isso Você solucionou Resolvi Vamos tratá-los como banidos Os baniremos de tudo Grande Daí eles vão sair daqui E espalharão suas mentiras Por toda a Arábia Nós não os deixaremos Ir a lugar algum Nós os manteremos bem aqui E assistiremos Enquanto passam fome Fome? Como assim? Assinaremos um acordo E fixaremos na Caba Dizendo que ninguém Poderá vender ou comprar Dos seguidores de Mohamed Ou daqueles que o protegem Ninguém poderá se casar com eles Ninguém poderá assisti-los De nenhuma maneira Eles serão tratados Como banidos Para toda a Meca Até que Mohamed Veja o erro Que está cometendo O que você está cometendo Obrigado, Mohamed. Mohamed e os muçulmanos foram obrigados a sair de suas casas por causa das constantes hostilidades e acabaram emigrando para uma das propriedades de Al-Buthar, ato esse causado pela maldade do povo de Meca e seus líderes. Obrigado. Desculpe por não termos mais. Ainda estou com fome, mamãe. Eu sei, querida, eu sei. Papai, não podemos ir encontrar Malek em Abissínia? Eles não nos deixarão ir, meu filho. O senhor acha que ele sabe o que está acontecendo conosco? Eu enviei uma mensagem, mas eu não sei, Radi. Você não pode ir embora agora, Malek. Não sozinho. Eu não posso ficar aqui enquanto minha família e os muçulmanos passam fome. É tudo o que conseguimos amar. A esposa do profeta Hadija vendeu tudo o que tinha por estas poucas provisões e não vai durar muito. Quem pensaria que isso iria durar três anos? Estás fraco, mensageiro de Deus. Eu sei que ensinas paciência e perseverança, mas não podes desistir de sua comida pelos outros. O que é? Diga a Mohamed que eu entregarei a sua mensagem aos Koreishitas. Você não está bem. Eu estou bem o bastante. Sinto em ver que não estás tão bem, Abu Talib. Eu duvido. Se eu morrer, o controle deste conselho passará a você. E então ficará muito mais fácil lidar com Mohamed. Não ficaria? Sim. Teria. Bem, então, o que tenho a dizer vai deixá-lo contente. Mohamed revelou algo a mim. Se for falso, dele será seu para que façam dele o que quiserem. Se for verdade, vocês encerrarão o seu boicote a ele e todos os muçulmanos. O que é? É o seguinte. O boicote que vocês assinaram e fixaram na caaba foi comido por incertos. Exceto pelas seguintes palavras. Em nome de Deus. Segura assim. Segura assim. Segura assim. Segura assim. Seguiu. Mãe! Que saudade, mãe. Bem na hora de voltar para casa. A partir de então, a vida dos muçulmanos melhorou. Oh, está maravilhoso. Obrigado, Jalila. Malek? Jalila, venha rápido. A esposa do profeta está doente. Hadisha? Oh, não! Vá com ela. Ela se foi. Eles compartilharam 25 anos. Ela era a mãe dos seus filhos. A primeira que acreditou no Islã. Sua amiga. Mãe! Chamamos essa época de o ano da tristeza. Pois Abu Talib estava morrendo também. Vem cá, Mohamed. Vem cá, Mohamed. Nós lutamos contra você se você não pregar contra nós. Então o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, disse... Está bem. Vocês ouviram? Mas ele rapidamente acrescentou... Tudo o que peço é uma palavra de confiança de vocês. E se o fizerem, toda a Arábia e Pérsia serão suas. Então diga... Testemunhem comigo que existe apenas um Deus. E neguem todos os outros. Oh, sobrinho. Eu sabia, quando o trouxeram a mim quando era um garoto, que você era algo especial. E você é... E você é... Hum... O meu dia finalmente chegou! Agora eu sou o seu líder. Sim, pelo menos o seu nome finalmente. Proclame-se rei se quiser. Mas jamais ponha-se no meu caminho. Bom, agora vamos resolver o problema número um. Os muçulmanos? Não. Mohamed. Até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não aguento vê-los rezando e andando por aí tão livres. Por favor, Abu-Jahal. Onde as espadas nos desapontaram, as palavras cortarão profundamente. Ah, poetas! Eles estão colocando as pessoas contra Mohamed enquanto falamos. Até mesmo Abu-Lahab está se dando bem. Cuidado, peregrinos. Meu sobrinho é ardiloso e mentiroso. Tem a revolução no coração. Ele diz que é um profeta. Mas o que ele realmente quer é se tornar rei sobre todos nós. Castiga-no! Quando Mohamed diz que nossas crenças são estranhas, quando ele diz que nossos deuses não são nada além de pedras silenciosas, ele não apenas está atacando a vocês. Ele está atacando seus pais. Ele está dizendo que eles eram estranhos e estúpidos. Devemos aceitar essa desonra! Não! Não vai demorar até que as brigas comecem. Agora não há mais Abu-Talib para nos proteger. E nenhum lugar para ir. Bilal, certo? Sim, eu... Eu sou o Bara. Vim ano passado com doze outros ouvir o profeta. Ah, de Atreb, sim! Nós seguimos o Islã agora de todo o coração. Vocês ouviram isso? Doze seguidores em Atreb! Doze seguidores em Atreb! Não, centenas. O profeta deve vir para Atreb. Precisamos. Não devemos falar agora. O mensageiro de Deus o encontrará no morro de Acaba esta noite. Mensageiro de Deus, por favor, venha para Atreb. Imigre para a nossa cidade. Não tire de nós essa honra. Precisamos da sua mensagem de paz. Suplico que venha. Se o fizeres, nós prometemos protegê-lo e defendê-lo. Deus abriu uma porta ao mensageiro de Deus. O profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, aceitou o convite e disse. Instrua a quem puder que siga para Atreb. Tenho medo de sair à noite. O mensageiro de Deus não quer que todos saibam que estamos partindo. Por que não podemos partir como todo mundo? Não podíamos partir todos ao mesmo tempo. Seria muito perigoso. Está na hora. A Música A Música Música Os muçulmanos todos se foram, mas Mohammed ficou para proteger aqueles que ficaram para trás. Esta é a hora de decidirmos o que fazer com Mohammed. Joguem-no na prisão. Não, mandem para o exílio. Sim, sim. Levem-no para a beira do deserto e o abandonem lá. Deixem-no ir. Ele estará fora de Mecha. Não é isso que queríamos? Não, se ele for para construir um império em Yathreb. E se nós... Matem-no. Mas, mas, quem o matar será atacado pelo clã de Mohammed e outros. Quem fará isso? E quem disse que deve ser apenas um? Peguem um homem forte de cada clã. E matem-nos juntos. Desta forma, o sangue de Mohammed estará nas mãos de todos. E então, não poderá haver vingança. E naquela noite desceu o anjo Gabriel, que a paz esteja com ele, e alertou Mohammed que a paz e a bênção recaiam sobre ele, a respeito do golpe. Então, o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, pediu ao seu sobrinho Ali, que a bênção recaia sobre ele, que dormisse na cama em seu lugar. Mas que não devia temer, pois nenhum mal lhe aconteceria. Ele está lá. Quando entraremos? Não entraremos. Vamos esperar que ele saia da casa para suas preces matinais. E aí... No decorrer da noite, o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, rezou. Deus fez com que, um a um, os assassinos coraixitas caíssem no sono. Deus fez com que, um a um, os assassinos coraixitas caíssem no sono. Ele foi até Abu Bakr, e juntos eles deixaram Mecca e se esconderam em uma caverna na montanha. Estão todos aqui esperando Mohammed? Eu cruzei com ele há horas na saída da cidade. Isso é impossível! Onde ele está? Cem camelos para o homem que o encontrar! Vão! 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 Oh, seu vagabundo, saia da minha tenda! Vamos se atrever a entrar na minha casa! Toma isso! Por aqui. Nas montanhas? Tem certeza? Sim, tenho certeza. Em algumas horas, seus cem camelos serão todos meus. Vá. Você o vê? Eu não vejo pegadas. Oh, mas ele está aí dentro. Não tem como ele ter entrado aqui sem desmanchar a teia. Oh, ninho dos pombos, seu idiota! Mais tarde naquela noite, antes de partir para Yatreb, o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, olhou para Meca. Era uma cidade cheia de memórias para ele. Ele disse, De toda a terra de Deus, este era o lugar mais querido e o mais próximo de Deus. Se meu povo não tivesse me expulsado, eu jamais a teria deixado. Nenhum homem pode sobreviver por tanto tempo no deserto. As informações podem estar erradas. Talvez ele tenha sido capturado. Ele não foi capturado. E ele virá. Ele está vindo! O profeta está vindo! O profeta está vindo! Nós podíamos rezar sem medo. Os dias eram longos e cheios de trabalho duro. Mas estávamos todos felizes. Seja boazinha, Roda. Ouça, professora. Venha aqui, Radir. Vou ficar aqui e ajudar papai e Malak na construção da mesquita. Depois da aula, o profeta diz que você deve aprender a escrever. Ah, está bem. Oi, papai. Olá, garotos. Pai, eu quero ficar ali. Primeiro, as lições. Ah, está bem. E tomarão posse do paraíso os mais fiéis. Acertei? Inacreditável. Posse para a mesquita agora? Pode ir, Radir. É, esses tomarão... Posse. Ah, tomarão posse os mais fiéis. Para a professora de meu filho. Ah, é lindo. Ah, mensageiro de Deus. Eu carrego no seu lugar, afinal, é isso o profeta. É hora de descansar um pouco. O profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, reuniu os imigrantes e o povo da cidade, passando-lhes algumas regras escritas. Dentre elas, nos ensinou que todos os bens seriam compartilhados e viveríamos como iguais em paz, e que todos os muçulmanos são irmãos e irmãs. E a mesquita que construíram passou a ser o lugar onde se reuniam. O que é isso? Ele está nos chamando para orar. Oh, mãe! Nós somos as pessoas mais felizes do mundo? O que você acha? Eu acho que sim. Por quê? Foram os mais belos dias da nossa vida com o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele. Yatrem foi renomeada à cidade do profeta Almadina. Isso é tudo. Todas as coisas que os muçulmanos deixaram para trás estão aqui. Muito bom. Levaremos tudo em nossa caravana para Damasco e negociaremos cada último resquício disso. Agora, isso pertence a nós. É abuso, Fian. Eles pegaram todos os nossos bens e depois de venderem tudo em Damasco, eles voltarão à Meca com cestas cheias de ouro que será dividido entre os coraixitas. Oh, meu profeta, como eles se recusam a negociar com a gente? Permita que recuperemos os nossos bens. Eles continuam a se recusar a negociar conosco e estamos famintos novamente. E quando Abu Sufyan retornou de Damasco, o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, disse, Vão lá e interceptem a caravana para retomar o que é vosso de direito. Mohamed deixou Medina com 300 homens para tomar essa caravana. Volte para Meca e avise a todos para virem proteger a sua fortuna. Vamos mudar a rota e voltar pelo caminho do mar. Nosso exército sairá nesta manhã e você irá lutar no meu lugar. Eu não farei isso. Lute por mim e eu vou considerar a sua dívida. Se recusar, eu o matarei agora mesmo. Eu... eu... O que é isso? Finalmente. Em frente! Abu Jahal está a apenas dois dias de marcha do campo muçulmano. Diga a ele que estou fora de perigo para voltar. Mas ele está em número muito inferior. Três para um. Não o suficiente. Não contra Mohamed. Diga a ele para voltar para Meca. Por todos os deuses, eu não vim até aqui para dar meia volta. Não. Não até que Mohamed esteja morto. Quando o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, descobriu que nós não iríamos encarar somente uma escolta armada de trinta homens, mas um exército inteiro, ele reuniu o conselho de seu povo e pediu sua opinião. Então o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele disse, vão em frente com fé, pois Deus prometeu a caravana ou vitória no campo de batalha. Encontramos o exército dos infiéis nos vales de Bader. Abronte minhas lanças e fique perto de mim. E acima de tudo, me ajude a encontrar Biler. A batalha começou conforme a tradição. Hamza tirou a espada e chamou dois para se juntarem a ele. Bobaida, ali. Pela vitória dos nossos deuses! 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 O maia! Deus é o maior! Deus é o maior! Má, 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 má. Dê! Obrigada! Mais um movimento de Abulahab? Você voltou? Eu... paguei minha dívida. E mais uma coisa que deveria saber. Deus luta ao lado do seu sobrinho. Ajude-me. Ninguém quer me ajudar. Por favor. Estúpido! Idiota! Eu disse a ele para dar a volta. Nós teremos outra chance. Este não é o ponto. Nós perdemos a nossa primeira chance. Agora eles pensam que Deus luta ao lado deles. Marque minhas palavras. Vai ser quase impossível destruí-lo. Ele é apenas um homem. Não! Você é apenas um homem. O tipo dele aparece de uma vez. Os deuses são minhas testemunhas. Cada migalha desse ouro será usada contra ele. Compraremos armas e cavalos. Mostrarei a Mohamed quem tem mais poder. Os infiéis reuniram um exército de três mil. E eles estão vindo. Nós somos apenas setecentos. Após um consenso, o profeta, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, declarou. Enfrentaremos o inimigo que se aproxima na montanha de Uhud. Estamos prontos, mensageiro de Deus. O profeta ordenou que não deixe esta colina mesmo que estivermos ganhando ou perdendo. Vocês não podem deixar que eles ataquem pela retaguarda. Deus vai morrer! ���as- talentos, amor! O profeta, cara! 신he-se para a refeição, satan Ransa, eles mataram Ransa Deus é o maior Gente, já estão recuando O que estão fazendo? Lutem, lutem Parem, venha a volta e lutem Estamos vencendo Temos que recuar Não, ainda não, vejam Para onde estão indo? Ajudar na batalha Não, o profeta disse para ficarmos aqui Mas eles estão fugindo Para a batalha Parem, voltem Agora Estão vindo por trás Cuidado Mohamed está morto Não Não Fique conosco, mensageiro de Deus Protejam-no Levem-no para a colina Recuem O que estão dizendo? É verdade Que Mohamed morreu Ele caiu diante dos meus olhos Ouçam-me Hoje é uma revanche por ontem E hoje nossos deuses venceram Nossos mortos estão no paraíso Os seus estão no fogo do inferno Acreditem no que quiserem Contanto que Mohamed esteja morto Mohamed Deixem-no viver para saber disso Para cada homem nosso Que vocês matarem Quatro de vocês morrerão hoje Mohamed vive Ah, essa é a glória que Meca realmente merecia Termine os seus sacrifícios E venha para fora, Abu Sufyan Veja o que conquistamos Mohamed vive E daí? Ele perdeu Hansa e 70 outros Venha Junte-se à celebração Como se atrevem a aceitar a glória? Se estas duas palavras ainda podem ser ditas Mohamed vive Então está combinado Esta não é mais uma batalha entre os muçulmanos e Meca Não Cada líder tribal se compromete a não descansar Enquanto toda a Arábia esteja contra Mohamed Até que as palavras Mohamed vive Se tornem Mohamed se foi O Islã tem que morrer Não nos deixaremos vivos Eu darei tudo o que tenho para ver o fim de Mohamed Dez mil? Já derrotamos exércitos com o dobro do nosso tamanho Quatro vezes o nosso tamanho Mas dez mil homens? Não temos como nos defender Eles vão se dividir e virão de várias direções Mas o que dizes, mensageiro de Deus? Na Pérsia Quando temíamos ser atacados por cavaleiros Cavávamos uma trincheira ao nosso redor 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 O que é isso? Algo assim nunca foi feito. Não em toda a Arábia. Eu digo para esperarmos e... Encontre uma parte mais estreita e cruze com seus homens. Agora! Agora! Continue tentando! Mas, senhor... Continue tentando em um lugar. Se não der, procure em outro. Estamos tentando há tempo demais. Os soldados estão sem ânimo. Então fale com eles! Você é um homem de palavras! Anime-os! Deixe-os obcecados! Isso não vai funcionar! Eles acham que Deus está com os muçulmanos. Muito bem, então. Preparem-se para um último ataque total. Ao amanhecer de todos os lados, nós os pegaremos pela maioria. Pela vontade de Deus, apenas alguns soldados irão cobrir as trincheiras, mas... Nós cuidaremos deles antes que cheguem à cidade. Mas... e se eles entrarem pelas ruas? Nós jogaremos pedras pelas janelas? Sim. Oh, Jahan... Eu tenho tanto medo. Não tema. Deus nos dará a vitória. Tranquem a porta depois de sairmos. Agora é a hora de provares que tu és poderoso. Mohamed, que a paz e a bênção recaiam sobre ele, também rezou. Oh, Deus, que revelastes o Livro Sagrado! Enfraqueça o nosso inimigo e dê a vitória para os justos! Seja mais forte que o poder que envolve Mohamed e o extermine! Meu Deus, divida as forças deles e os separe! Mostre aos muçulmanos, de uma vez por todas, que o teu poder reina supremo! Meu Deus, enfraqueça o inimigo e impeça a sua vitória! E aí Homens de toda Arábia! Fique onde estão! Não fujam, isso passará! 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 Não acaba? Não fujam, isso passará! Não fujam! Não fujam, isso passará! Não fujam, isso passará! Não fujam, isso passará! Amém! Não fujam, isso passará! 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 Agora eles são o exército de dez mil homens com nossos maiores líderes ao seu lado. Fique onde está! Eu vim para falar com Mohamed. Mostre suas armas! Agora! Seria tolice tentar feri-lo agora! Por que queres falar com o profeta? Eu venho em paz! Deixem-no! O profeta o está esperando! Obrigado! Perdoe-nos! Fomos cruéis e injustos! Nós roubamos, torturamos e matamos! Nós não queremos ou podemos resistir mais! O profeta, que a paz e a benção recaiam sobre ele, disse... Entraremos em Meca em paz! Não haverá execuções ou torturas! Meca será curada pelo espírito do Islã! Estou certo! Estou certo que será! Estou certo que será! E eu também preciso testemunhar que não há nenhum Deus além de Allah! E tu, Mohamed, é o seu profeta! Vou preparar a cidade! Estou feliz que, apesar dos meus melhores esforços, agora eu posso dizer que... que todos sigam o caminho iluminado do Islã! Assim seja para sempre! Estou certo! 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 Estamos livres, meu amigo De corpo e aula Finalmente em casa Graças a Deus E por fim o Islã venceu Eu jamais esquecerei o que senti naquele dia Estava cheio de uma indescritível alegria Depois de alguns anos em Medina Após um breve período de doença O profeta Que a paz e a bênção recaiam sobre ele Morreu Ele tinha 63 Ele sempre viveu uma vida simples e humilde Dando tudo o que tinha para os pobres E deixou para a humanidade o Islã Eu gostaria de tê-lo conhecido Gostaria de tê-lo ouvido falar Sim Mas as palavras de Deus continuam vivas Onde você vai agora? Eu não sei Eu sei Talvez você possa ficar aqui e trabalhar em Meca? Que tipo de trabalho você faz? Que lindo Eu costumava ter um tear como o seu Mas eu o perdi Eu perdi tudo Ah, se você tiver um pouco de lã Poderia usar o nosso tear, não acha? Sim, sim, ele poderia Senhor Pode ficar com a lã de Baxu Não Ele pertence a você Não Agora ele pertence a você Vamos Nós o levaremos ao mercado juntos Jesus Diz Deus Amém. 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 Amém.